O cerco está se fechando contra Ramalho. Se entrega, senão você vai acabar morto. O que é que você está sabendo? Fala pra mim, Frederica. O que é? Você vai me matar também, é, Ramalho? Ele não vai matar mais ninguém, não. Mas Ramalho não vai se render tão fácil. Betinho, minha filha, você precisa ajudar o seu pai. O Tavinho deve saber onde é que o pai dele está. É a vida de seu pai que depende disso. Bicho do Mato Bicho do Mato